O acidente aconteceu por volta da uma e meia da tarde na rua Tocantins, área central de Pato Branco. A colisão traseira envolveu esta Saveiro e este automóvel Fox. O condutor da Saveiro, Irandilo Izetto, sentiu-se mal após a colisão. O corpo de bombeiros foi acionado, prestou os primeiros socorros e o encaminhou a casa hospitalar. Danos nos dois veículos.